Não Precisa Você Diz Que Não Precisa Viver Sonhando Tanto Que Viva Fazer Demais Por Você Você Diz Que Não Precisa Cada Mestre Canto Uma Canção A Mais Pra Você Mas Tem Que Ser Assim Ser De Coração Contigo Não Precisa Tem Que Ser Assim O Seu Coração Contigo Não Precisa Precisa Ou Não Precisa Precisa Ou Não Precisa Vai Beijo Muito Grande Com Você Eu Já Sonhei Com A Vida Com A Vida Agora Mesmo Sonho Mas Viver A Sonhar Com Você Nunca Me Faz Um Dia Não Precisa Eu Digo Que É Preciso Mais Demais Mas Tem Que Ser Assim Fala Mais Fala! Mas Tem Que Ser Assim Você Diz Que Coração O Dia Não Precisa Tem Que Ser Assim O Seu Coração O Dia Não Precisa Eu já sonhei com a vida Agora vim ao sonho Mas viver a sonhar com você Então não faz Um dia não precisa Agir porque é preciso A gente se amar Mas tem nada mais Mas tem que ser assim Mas seja coração Um dia não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Um dia não precisa Ah, 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 ah Mas tem que ser assim Em seu coração Opa! Mas tem que ser assim, pra ser de coração, um dia não precisa Tente ser assim, mas seja de coração, um dia não precisa Mas tem que ser assim, mas seja de coração, um dia não precisa Tente ser assim, mas seu coração, um dia não precisa Bora só, vamos a mais uma! Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Com umas até, certo como eu fiquei, com outras apenas humildei Já tive mulheres de última bebida, de última canhada, de última bebida Casada, carente, soltente e feliz, já tive donzela e temer e triste Mulheres cabeças desequilibradas, mulheres confusas, ninguém me faz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz Você é todas as mulheres, a felicidade Mas eu não encontrei ninguém a saudade Foi começando bem, mas tudo eu tenho um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que o meu só tem pra mim Fala aí! Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Com umas até, certo como eu fiquei, com outras apenas humildei Já tive mulheres de todas as cores, de muitas humildei Já tive mulheres de puta e filha, de puta canhada, de puta e filha Casal, carente, soltente e feliz, já tive donzela e até ver e triste Mulheres cabeças desequilibradas, mulheres confusas, ninguém me faz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não me encontrei, fiquei na saudade Fui começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é minha filha, você é uma homenagem É tu que um dia sonhei pra mim Oh, pai Oh, Sandra, esta é pra ti, tu queres ir um pico, amor? Mulheres cabeças, me sinto livrada Mulheres confusas, ninguém me faz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não me encontrei, fiquei na saudade Fui começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é minha filha, você é verdade É tudo que eu vi, eu sonhei pra mim Eu sonhei pra mim Eu sonhei pra mim Vou, 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 vou Essas palmas é aqui para o Tim Chico Venha cá, venha cá, Tim Chico Eu estou a cantar, mas você está a encantar, Tim Chico Eu não entanto nada Vá? Ora, estimados e saciados Senhoras e senhores, muito bondade Mais uma vez, muito obrigado por terem vindo Em primeiro lugar Agora, nos próximos bailarinos Vendo aí grandes tocadores Superiores talvez aqui hoje, o Lesvinha Mas também não deixo de dizer Que o Lesvinha, este extraordinário acorde à vista Um dos melhores que eu conheço Só cá vem, só cá vem Só cá vem na última quinta-feira do mês de Pé Mas, eu também, de vez em quando andava a fugir daquê Já não é? A última quinta-feira do mês de Pé É a última, não é? É até a última do mês, talvez Portanto, próximo, próximo domingo Temos cá, o grandioso Organista e localista Não, só Não sei se conhecem E depois de dois ou oito dias Temos cá, também, um conjunto maravilhoso Dois senhores que realmente Já têm vindo cá muitas vezes E são muito afiliados Somos infinitos Próximo a quinta-feira, dois ou oito dias Portanto, só fazem desculpada de nos ver Agora, vamos à garrafinha Eu sei que vocês estão às pernas Estava a pensar que era uma Uma ida e volta a pé até a quinta da lomba Um presente Você não dá esse presente aí Oferece uma viagem de ida e volta até a quinta da lomba Liga lá para eles escolherem o bilhete Está bem Já está mais de um cinco Mexe, mexe que é bom Cinquenta e seis Olha aí Começa por um cinco O meu não é O meu trinta e três, algo bem Portanto Começa por um cinco e acaba por um Seis É o cinquenta e seis Quem é esse fantástico número? Hein? Não estou a ouvir quem é Ah Vá atrás, casca, bem confirmado Número cinquenta e seis Apareceu Até que enfim Ora, muito bem O que é que saiu? Uma garrafinha d'água? Oi Portanto, não esqueçam O próprio Bill Nelson E dois ou oito dias Somos infinitos Muito obrigado mais uma vez Por terem vindo E nós A Associação dos Amados Agradece sempre muito Porque se vocês um dia começarem a voltar cá Nós temos que acabar com os bailes E a gente não quer Portanto A gente não quer A gente não quer Para nenhuma Porque eu até digo mais Enquanto os bailes duraram Enquanto os bailes duraram E a gente não me voltou Já tem cinquenta anos Já tem mais um de cinquenta Obrigado a todos Muito obrigado Mais uma vez Boa tarde a todos E que ganho A seleção hoje Uau A seleção joga lá o gás Sete e quarenta e cinco Não te esqueço Obrigado Voltar E Chico, quantos é que vocês já têm? Oitenta e cinco Oitenta e cinco? Olha pessoal Uma grande salva de palmas Para o nosso tio Chico Aquele cada vez está melhor Já o conheço há muitos anos Quando vocês chegaram aos cento e vinte Aí é que vai estar mesmo Como deve ser Bora tomar tua amiga Vamos lá dançar mais uma Há bocadinho pediram uma kizomba Vamos dançar agora a kizomba Vai lá Vamos lá Eu quero estar Mas posso mudar o olhar E viajar nesse mundo Que só nos teus olhos Eu posso ver Eu quero lutar A ira que me falte a voz Pode dizer bem mais Sim, eu não vim agora É a nossa vez Vou marcar no meu corpo O meu traço mais belo E o triste de amor E por um rato E os meus beijos Que só nos teus beijos Eu quero viver Se tu me acordás Eu quero lá estar E vais perceber Que só te procuras Sempre fui ter Eu quero estar Ao teu lado Para sempre Lacha e deixa-me Fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto diferente É o teu Só te eu Só te eu Mas posso mudar o teu olhar E viajar nesse mundo Só nos teus olhos Eu posso ver O que é verdade A ira que me falte a voz Pode dizer bem mais Sim, eu não vim agora É a nossa vez Vou marcar no meu corpo E a frase Naquela que existe de amor E por um rato E nos meus beijos Que só nos teus beijos Eu só quero viver Manaculás Quero lá estar E vais perceber Que só te procuras Sempre fui ter Eu quero estar Ao teu lado Para sempre Lacha e deixa-me Fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto diferente É o teu Eu sou eu Eu sou eu Só te eu Eu quero estar Ao teu lado Para sempre Mas sem deixar De fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto Em frente É o teu Eu sou eu Só te eu Eu quero estar Ao teu lado Para sempre É ao teu lado Que eu me sinto De fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto De frente É o teu Eu quero estar ao teu lado da seu É mais que deixe-me fazer-te sorrir E ao teu lado eu me sigo e fico É o teu, só teu É o teu, só teu É somente A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós E vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando se eu te gosto assim Eu digo sim toda linda só pra mim A roupa No meio da festa Vou tentar ofertar você Mas você me afasta Dizer o que só tem Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Eu tenho medo De acordar Qualquer coisa é torcinho com pão E por acaso E por acaso E por acaso Dizer o que só tem Parece um sonho Mesmo em seu olhar Mesmo em seu olhar Essa foi Canta canção Tenho medo De acordar Essa coisa Essa coisa Eu sou O homem Horaes felizes E o amor já vem Eu te amo Eu fiz esse Eu fiz esse Por ter dizer A você A ser A ser A ser Eu te amo Ah Essa noite eu sou o homem Mais feliz que o amor já fez Meu silêncio deve ser Pra você a sua vez Como eu te amo Essa noite eu sou o homem Mais feliz que o amor já fez Meu silêncio deve ser Pra você mais uma vez Como eu te amo Obrigado Boa Obrigado Exatamente Mais um bocadinho Vamos lá só Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa tia Essa menina eu descer no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa tia Essa menina eu descer no céu Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoa o traje de maloqueiro Liga-me calaca Com bone pra trás Vem na hora da namela Que a senhora gosta mais Faz três dias que não dormirei Tua filha me deixou desse jeito E o que é lá mais fala É que a senhora entrava Mas eu já não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa tia Essa menina eu descer no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa tia Essa menina eu descer no céu E os pitores jogam fora a pisa E desculpando a risca Em Lua Desta menina eu descer no céu Al já Desta menina eu descer no céu Hendo Desta menina de si Vá Desta menina é Um todo Desta menina eu descer na rua Um todo Desta menina eu descer no céu Testa menina eu descer no céu Me desculpe, a filha quer exigir, me perdoe, traje de maluqueiro Minha mesa larga, com boneco atrás, vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não vou te morrer, sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, não sabe nem é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, não sabe nem é um desenho no céu Que Deus pintou e chegou fora o fim do céu Ora pessoal, então vamos lá, esta é para acabar, vamos lá acabar com isto Ora então, um beijinho grande ao pessoal do rosto de terreno E que a cela velha, beijinhos para todos Boa! Leite Laura, vem pra casa, Leite Laura Leite Laura, vem pra casa, Leite Laura E toda uma história, Leite Laura E toda uma história, Leite Laura E na hora do meu desespero, vou gritar por você Um beijinho grande ao meu desespero, me abraço e me abraço e me leve em outra casa E me abraço 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 e Tudo isso faz medo que eu prefiro a vontade de você Vem aqui, bora! Leve, Laura, me leve pra casa Leve, Laura, me conte uma história Leve, Laura, me faça dormir Leve, Laura Leve, Laura, me leve pra casa Leve, Laura, me conte uma história Leve, Laura, me faça dormir Leve, Laura Oh, gracinha, tens que aprender a escrever laxinha, está bem? Só precisas confiar Leve, Laura, me leve pra casa Leve, Laura, me leve pra casa Leve, Laura, me conte uma história Leve, Laura, me faça dormir Leve, Laura Leve, Laura, me leve pra casa Leve, Laura, me conte uma história Leve, Laura, me faça dormir Leve, Laura, me leve pra casa 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 E, I, N, H, A 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 E, N, H, A E, N, H, A Olha só, muito obrigado a todos por terem vindo. Beijinhos e abraços até qualquer dia. Não esqueçam que há sempre aqui baila. Há o domingo e há quinta-feira. Muito obrigado a todos. Obrigado. Arvalho. Beijinhos, obrigado.